O meu testemunho vem do sentido de ser uma surdovivente. Tive o meu acidente em março de 2003, na A1, estava um dia de chuva, havia um outro acidente à frente, tanto estavam as três faixas da autostrada, completamente paradas, eu fiquei atrás, não vinha mais ninguém, de repente aparece um carro em excesso de velocidade, apanhou a água na estrada, entrou em um plano de água e não conseguiu travar o carro. Portanto, não soube aplicar a condução defensiva, se trago um carro, quando se entra. Num plano de água, o que se deve fazer é acelerar, que é para o carro, a trilho e as cordas de entrada, em um movimento contrário. Eu não soube fazer isso, ajustou-se na minha traseira e eu tentei travar o carro para não ir bater o carro da frente, consegui, perdi momentaneamente os sentidos, porque isso é o homem, quando acordei-se de trabalhar para o que é que é que sabe, automaticamente sabia que sou profissional de saúde e, portanto, sabia de todas as implicações de um acidente daquela natureza, sabia que, no máximo, aquilo que me ia esperar era ficar numa situação idêntica à do mais conhecido como super-homem. E, portanto, tentei não mexer a cabeça, foi aquilo que eu fiz. Mas, depois, abaleei os estragos, o lado direito de me xia, eu falava, falei com as pessoas, entretanto, chegaram os bombeiros, não o INEM, os bombeiros, excelentemente divididos, os bombeiros, fizeram uma extração impecável de um carro, fui transportada para Santa Maria, onde, tenho de dizer que, na minha opinião, como pessoa e como profissional de saúde, fui muito mal atendida, estendei consciente a dizer que tinha uma lesão dolar, que tinha partido o occipital, que é isto, atrás da cabeça, que era o homem do INEM, toda a gente implicava com a maneira como eu falava, e disse bem simples, e como é que há algo que não está bem, só que, como eu levava um casaco de capital, e não há autorização para se cortarem casacos de capital, nas urgências, sentaram-me para o tirar, depois voltaram-me a deitar, tiraram-me de camisola, cortaram-me, e depois voltaram-me a sentar para tirar o suficiente, também não quiseram cortar. Depois, foram cinco horas de longa espera, até que alguém, depois de me ouvir gritar, que me matam e que me deixam morrer aqui, e desperdiciar na baqueza, alguém ouviu, e tomou conta de mim, se calhar já era tarde, se tivesse sido atendida a tempo, quem sabe, se a segurança não seria o outro. Mais tarde, quando fomos pescar no relatório da polícia, fomos surpreendidos, pelo facto de constar no relatório, que não havia vítimas do acidente, quando, tanto eu, como um outro senhor, fomos transportados para os hospitais, e ao Pabila Creta de Gira, eu, Pani Santa Maria. Portanto, eu não consto de estatística nenhuma, não fui vítima de um acidente, não sou sequer nem viva, nem morta, nem ferida grave, nem nada. Constava em como os agentes, peço desculpa aos agentes, não serão todos assim, é evidente, não sei se por polícia, se foi GNF, também não me interessa, o que é um facto, é que, constava que tinham falado com as vítimas, e, constava que tinham feito o teste de alcoólico, e constava que não havia feridos. Portanto, muita coisa que foi mal, os médicos só diziam que eu deveria ter recolhido num local de um acidente, e não sabem porquê, o porquê eu explico, porque eu sabia que desmechesse a cabeça, morria. E foi isso que eu não fiz. O meu desculpinho vai no sentido de que, tem-se feito muitas alterações, e, se calhar, é um pedido que fica, tem-se feito muitas alterações, ultimamente, à forma como é estruturada, à aprendizagem, das cartas de condução, e tudo isto. eu acho que a condução defensiva, deveria ser um ponto essencial, na aprendizagem, de uma carta de condução. Eu, quando tirei a carta de condução, por exemplo, nunca me foi ensinada, a me estar no primeiro lugar. disse não que não estava, sequer, quanto mais condução defensiva. Isso eu aprendi, no meu tempo, de jovem, que era louca pelo Raulis, das descrições que havia dos Raulis, e das condições defensivas, que eram aplicadas nos Raulis. Isso eu aprendi, agora, eu acho que há muita coisa a mudar. Felizmente, acabei a vestir um caso de sucesso, estava condenada a ficar numa cama de hospital, dependendo de todos os aparelhos de ventilação, porque eu não respirava sozinha, tenho ainda uma tráquea de hospital, e vou manter-me toda a vida. Felizmente, consegui respirar sozinha, tenho um pacemaker, porque o coração, de vez em quando, ou de vez em quando, esquece, mandar a informação, para o coração funcionário, e, portanto, ele é cá necessário, e este é um outro estudo. Cuidado na estrada, muitas vezes, nós estamos ali, parados, e alguém que encontra nós, pode até nem dirigir a sociedade, mas, é preciso ter muito, muito cuidado na estrada. e, não sei, vou percoar as pessoas que perderam, entre os queridos na estrada, mas eu não sei, na realidade, quem sofre mais. se quem vive, dirá-lhe que há alimento, como uma vítima, de estrada, na minha situação, se como alguém que vive, com a saudade, de um ente que partiu. Não sei, é este o meu destino. é este o meu destino. É este o meu destino. É este o meu destino.